O poder, ele não é só o poder físico, é o poder de tomar uma decisão, também é essa decisão valer. Como é que eu faço o meu desejo valer para todos, sobrecorro aos demais desejos e passar a valer para todos? Isso em diversas formas, ou você negocia, confessa, nisso você também está exercendo poder, que ele esteja persuadindo o outro, convencendo o outro ao que você acha que é bom. Então, quando a gente fala em poder, não é só o poder físico, mas é o poder de fazer outras pessoas seguirem determinada vontade, determinada ação. Quando você convence um grupo de determinada coisa, você está usando o seu poder de conhecimento, de pessoas ação desse grupo, e está exercendo, e se é para a coletividade, está exercendo um poder que é benítico. Isso é o nosso dia a dia. Ah, é no reunião de condomínio. Pode ou não pode cachorro, animais, no meu condomínio? Você, ah, eu tenho cachorro, eu quero que tenha sido o que pode. Como que você vai fazer isso? Vai conversar com os outros? Vai fazer campanha? Vai mostrar os benefícios? Ou vai apelar? Não, você assente que agora vale e pronto. É óbvio que quando você não tem o poder físico para trás, isso dificilmente cai por terra. Obrigado. Obrigado.